Dash foi lançado em 2014 como a versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias. Como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a rede Dash teria que se tornar uma nuvem. E com isso, a rede Dash anunciou em 2015 o Dash Evolution. E hoje a rede Dash está se preparando para a implantação da maior e final parcela desta evolução, chamada Plataforma Dash. A Plataforma Dash é composta por quatro componentes, que juntos farão da rede Dash a primeira criptomoeda P2P que funciona como serviço em nuvem. Isso significa a primeira API HTTP descentralizada do mundo, armazenamento em blockchain verificado de dados do usuário. Nomes simples de usuários sincronizados com endereços criptografados. Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado, quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado? E a resposta pode ser encontrada em cada um dos quatro seguintes vídeos onde você aprenderá sobre Dash Drive, API descentralizada, nomes de usuário através de serviço de nome da Plataforma Dash e o protocolo da Plataforma Dash. Fique ligado, pois o Dash está se tornando uma nuvem descentralizada. Dash Drive, API, 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 API,